Se pra tu não faz mais sentido Saiba que não sei onde estou Tu se delete com os amigos Eu me dei dentro do meu flor Vai, me deixa falar Histórias que nem eu sei Por onde começar Oh, me deixa alertar Quanto menos você souber, melhor será Quanto menos você souber, melhor será Quanto menos você souber, melhor será Se pra tu não faz mais sentido Saiba que não sei onde estou Tu se delete com os amigos Eu me dei dentro do meu flor Vai, me deixa falar Histórias que nem eu sei Melhor será, melhor será Quanto menos você souber, melhor será Melhor será, melhor será Quanto menos você souber, melhor será Quanto menos você souber, melhor será Tchau, tchau. Tchau, tchau.